A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Morama na manhã desta quinta-feira por volta das 11 horas. Os policiais estavam realizando patrulhamentos e fiscalização ali na Avenida Celso Garcia Cid, quando suspeitou de um jovem de 18 anos que passava ali pelo local. Os policiais perceberam a situação suspeita dele, um certo nervosismo também. Por isso foi iniciada uma revista. No bolso desse jovem de 18 anos foi encontrado então 14 pedras de craque que somou cerca de 3 gramas. Além disso foi encontrado também 11 reais em notas trocadas. Nós falamos com esse jovem que inclusive já tem uma passagem quando era adolescente por tráfico de drogas. Ele disse que comprou essa droga na rodoviária de Morama e ia revender para usar o dinheiro. Não disse o porquê ia usar esse dinheiro. Confira a entrevista. Você é usuário? Não sou usuário nada não. Era só para me vender mesmo, para me recuperar dinheiro, porque eu estou precisando. Você ia usar esse dinheiro para quem? Para nada. Para mim mesmo, para ninguém saber. Tchau, obrigado. Já não respondo mais. Você mora onde? Faz tempo que você faz isso? Já está nesse mundo aí faz muito tempo? O bagulho nem era meu também. Tchau. Ah, sai, eu não estava. Não é seu não? O jovem de 18 anos é morador do Parque Irani e já é conhecido do meio policial. Ele disse que ia revender esse craque e que comprou lá na rodoviária por 80 reais. Agora ele foi encaminhado para a delegacia aqui de Morama, será investigado e vai ser autuado por tráfico de drogas.